Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um encontro para a leitura comentada do livro A Arte de Viver, de Epíteto, e hoje falando sobre o capítulo da página 25, os desejos exigem sua realização. Aí ele vai dizer, nossos desejos e aversões são díspotas impacientes, exigem satisfação imediata. Ora, os nossos desejos e as nossas aversões são como tiranos. Nós não temos um caráter tão bom assim para conduzir os nossos negócios, muitas vezes para conduzir a nossa família, para conduzir a nossa postura dentro da empresa onde nós trabalhamos, seja no ambiente profissional, seja no ambiente pessoal, nem sempre nós temos um caráter tão bem forjado que só gostamos daquilo que é bom, justo, daquilo que é correto e rejeitamos somente aquilo que é ruim, que é injusto, que é separatista, que não tem correspondência com a natureza humana. Nosso caráter não é tão bom assim. Nós temos muitas vezes desejos de fazer coisas e desejos intensos que nos ativam ali para uma ação quase que instantânea, imediata, só que para coisas que não nos fazem bem. Ou para coisas que não fazem bem à humanidade, que não fazem bem ao ambiente onde nós estamos inseridos, que não fazem bem a alguém, a um próximo, pode ser esse um fornecedor, pode ser um cliente, pode ser um colaborador, os nossos desejos não nos chamam somente para coisas boas, ao contrário, nossos desejos nos chamam para muitas coisas que inclusive fazem mal a nós mesmos. O contrário da virtude é o vício e muitos desses vícios nos levam a derrocada, a derrocada dos nossos negócios, levam ao fim de casamentos, levam a situações trágicas por redição a esses desejos que são muitas vezes ali déspotas, que são ali tiranos do nosso comportamento, das nossas atitudes. Por outro lado, rejeitamos muitas coisas que são boas para nós e nós, às vezes, por uma comodidade ou por uma facilidade ou por uma conveniência, acabamos nos rendendo e deixando de fazer algo que seria bom para os nossos negócios, que seria bom para a nossa vida, que seria bom para a nossa saúde, para a nossa vida. Continuando, ele vai dizer, e as aversões insistem que evitemos aquilo que nos causa repulsa. Falávamos disso agora há pouco, tudo aquilo que nos é desagradável, aquilo que nos causa repulsão, as nossas aversões, nós tendemos a deixar de lado ou não querer fazer, ainda que aquilo muitas vezes seja para o nosso próprio benefício ou para benefício de todos aqueles que estão inseridos no nosso grupo. Todas as vezes que não conseguimos o que queremos, ficamos desapontados. Quando recebemos o que não queremos, ficamos angustiados. Também ainda dentro dessa ideia de caráter de que o nosso gosto não é tão refinado assim. Se algo chega até nós e nós não queríamos que aquilo nos acometesse, ficamos contrariados, angustiados, frustrados. E da mesma forma, quando queremos alguma coisa e não conseguimos alcançar, ficamos também angustiados e frustrados. O desejável é que nós tenhamos ali a capacidade de ser menos vulneráveis a essas ventanias provocadas pelos nossos desejos, essas ventanias internas. É engraçado que quando nós nos deparamos com uma ventania, uma tempestade fora, nós podemos nos proteger, nós conseguimos nos proteger. Vamos para casa, procuramos um abrigo e ali a gente consegue fugir daquela tempestade e nos proteger daquela tempestade. Mas quando as ventanias são internas, a gente fica vulnerável, a gente simplesmente deixa que aquilo aqueça todos os nossos instintos, os nossos ímpetos, os nossos impulsos e tomamos decisões muitas vezes que são desastrosas para os nossos negócios, que afugitam nossos clientes ou que desapontam ali o nosso time e isso faz perder toda a eficiência nos nossos negócios. Continuando, se portanto você procura evitar apenas as coisas indesejáveis e contrárias ao seu bem-estar natural, que estão sob o seu controle, não estará sujeito ao que de fato não deseja. Entretanto, se tentar evitar coisas inevitáveis como doenças, morte ou infortúnio, sobre as quais não tem nenhum controle verdadeiro, causará sofrimento a si mesmo e aos que estão à sua volta. Mais uma vez, Epíteto nos traz aqui a reflexão sobre a importância de não se deixar abater com aquilo que não é da nossa alçada, com aquilo que não está sobre o nosso controle. Devemos concentrar nossa energia naquilo que podemos controlar. Problemas que não são da sua alçada ou problemas que você não consegue resolver, na verdade, não são problemas seus. Se um problema está fora do seu alcance, é porque não é problema seu. Então, ter essa consciência de que devemos nos concentrar somente naquilo que nos cabe, é, segundo o Epíteto, um dos segredos para a arte de viver. Continuando, ele vai dizer, desejos e aversões, apesar de poderosos, não passam de hábitos. E podemos treinar para ter hábitos melhores, ter hábitos melhores, ter bons hábitos é uma habilidade treinável, segundo o Epíteto. Reprima o hábito de sentir aversão por tudo aquilo que está fora do seu controle. E, em vez disso, concentre-se em combater as coisas que estão ao seu alcance e que não são boas para você. Há coisas que não são boas e que te acometem. Não adianta você se lamentar por isso, porque não estava no seu controle. Não se sentir culpado é, talvez, um dos passos mais importantes para vencer uma situação dessa. O que Epíteto também diz, o progresso moral, aliás, a extinção da culpa marca o início do progresso moral. Ou seja, quando você elimina a culpa por aquilo que te acontece e que não depende da sua vontade, não foi você que escolheu, você descansa o seu coração, deixa aquilo no lugar que lhe cabe e vai concentrar suas ações naquilo que está em seu controle. Então, se algo te acomete que você não gosta e você pode fazer algo, faça, se algo te acomete e você não gosta, mas não pode fazer nada, descanse. Faça o possível para ser dono de seus desejos, porque se você deseja algo que está fora do seu controle, sem dúvida o resultado será uma decepção. Enquanto isso, você poderá estar negligenciando as coisas que estão sob seu controle e que valem a pena desejar. Ou seja, quando você perde tempo se lamentando ou tentando modificar algo que está fora do seu controle, você acaba negligenciando coisas que poderia estar resolvendo. Então, você perde tempo ali focando num problema sobre o qual você não pode fazer nada e vários outros problemas aqui sendo negligenciados que se você estivesse tratando, já teria ali uma situação muito melhor. Muitas vezes, esses problemas sobre os quais você não tem controle têm origem naqueles que você negligenciou. Por isso, é tão importante você tratar bem as questões que estão nas suas mãos, aquilo que está de fato sob seu poder. Faça ali e você vai evitar uma série de outros problemas sobre os quais não poderá fazer nada. É claro que existem ocasiões em que, por questões práticas, você precisa correr atrás de alguma coisa e deixar a outra de lado, mas faça isso com graça, inteligência e flexibilidade. Eu entendo aqui como manter um equilíbrio entre aquilo que você, vai escolher fazer um equilíbrio entre as suas prioridades, mas todas essas prioridades precisam estar dentro da esfera do seu controle. Todas essas prioridades precisam estar ali dentro de um universo sobre o qual você pode agir, fazer algo, você pode realmente influenciar. E tudo aquilo que lhe acomete, que está fora da sua alçada, que não foi resultado de uma escolha sua e coisas sobre as quais você não pode fazer nada. Se lamentar por isso ou tentar enfrentar essas circunstâncias, combatendo contra um inimigo que você não pode vencer, sabidamente é um inimigo invencível, como a morte. A morte é um inimigo contra o qual você não pode lutar. E ficar ali tentando criar meios para evitar o inevitável, só vai te trazer angústia e frustração. O mesmo vale para os negócios e os seus relacionamentos com todos os stakeholders, todos os agentes que estão inseridos dentro ali da sua esfera pessoal e profissional. Por hoje era isso, espero que tenham gostado, um grande abraço e até a próxima.